Eu sinto a presença de Deus aqui, eu quero que você feche os teus olhos, feche os teus olhos por gentileza Eu quero que você ouça o que o Espírito Santo de Deus vai falar com você nessa noite Porque na verdade Ele já está falando aqui nessa noite Oh, Deus vai mudar a vida aqui nessa noite Deus vai trabalhar em corações aqui nessa noite Presta atenção na letra desse louvor Quem me vê sorrir não sabe o quanto eu chorei Quem me vê assim não sabe o quanto eu busquei Quem olha pra mim não imagina que fui humilhar Até que me amava me deixou sozinho jogar Quem sabe a minha história pode ser um negócio E se você está nesse deserto a conta não é sua Palavras que lançaram pra tentar te derrubar Mas hoje o teu Deus já declarou que essa fase vai passar Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje Se Deus já decretou hoje, confira Não existe gigante que o teu mundo possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai te exaltar e vai te dar vitória Até os teus inimigos vão ter que ir na glória Porque ainda vão ouvir falar Sabe por quê? Porque ainda vão ouvir falar da tua história Quem me vê sorrir não sabe o quanto eu chorei Às vezes é assim Quem te vê assim não sabe o quanto você buscou Quem olha pra você não imagina que você foi humilhado Até quem te amava te deixou sozinho Quem sabe a minha história pode ser E não há de muita gente aqui nessa noite Aleluia! E se você está nesse deserto a culpa não é sua Palavras que lançaram pra te ver fora da presença do Senhor Disseram pra você que você não vai conseguir Que você é humilhado, você é derrotado Mas não diz assim, não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje, confira Não existe gigante que o Senhor não vai derrubar Essa noite não vai passar de hoje Deus vai te exaltar e vai te dar vitória Até os seus inimigos vão pedir a glória Porque ainda vão ouvir Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou Nem me entrega o prazer Mas vai contar pra você Deus é ungido do Senhor A tua família não vai perder outro diário Porque Deus está aqui nessa noite Eu amo pra você Eu amo por você Guadando você De acidente De todo mundo pra dentro Porque ele te ama nessa noite Se você tem isso Se você tem isso Dois, cinco, nove, nove Porque Deus está derramando algo da tua vida nessa noite Oh, na tua joia Se você tem isso Se você tem isso Faça assim comigo Eu gostaria que nós Devemos você nessa noite Oh, aleluia Porque ainda vão ouvir Falar Que você é mais que vencedor A tua família não vai perder outro diário 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 Obrigado.